Iluminismo, século das luzes, ilustração, alfclaro, esclarecimento. Alguns vão traçar esse marco entre 1715, que foi o ano em que Luiz XIV morreu, e 1789, que é o ano da Revolução Francesa. Alguns vão dizer que já na própria Revolução Científica, termo criado por Alexandre Coiré e popularizado por Thomas Kahn, a gente tem o início do iluminismo. Eu não sou historiador e eu não estou aqui para traçar marcos teóricos. Eu vejo inclusive a coisa a partir de espectros, né? Mas o século XVIII é tradicionalmente conhecido como o século das luzes, o século do iluminismo. E temos alguns valores muito interessantes, né? Razão, ciência, estado laico ou tolerância religiosa, crítica ao absolutismo. Então tem muito esse marco de sair de um período de absolutismo em busca de um período de emancipação, de liberdade, e uma série de problemas com isso. Eu quero falar desses valores e fazer uma defesa inclusive pós-moderna deles, mas para isso eu preciso começar falando que o século XVIII não é o século XIX. O século XVIII e o século XIX que estão em diálogo entre si, mas o século XVIII é o século de Kant. É o século de Voltaire e em certo sentido é o século de Hegel, porque Hegel nasceu em 1770 e morreu em 1831. Está bem divididinho, né? Ele vive metade da vida dele no século XVIII e metade no século XIX. E o século XIX é o século de Marx, é o século de Engels, é o século de Nietzsche, é o século de Darwin. Historicamente falando, o século XVIII é o século da Revolução Francesa, o século XIX é o século da Comuna de Paris. Por que eu estou falando de séculos, né? Se eu sou filósofo? Porque falar de iluminismo é pensar nesse século XVIII onde ele surge, nesse século XIX onde ele se torna crítico. Eu vou comentar sobre isso, mas antes eu queria me apresentar, eu sou professor da Neocidade, eu sou professor de Filosofia, eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, contribuir com o apoia-se ou tornar-se membro do canal. Aproveito para agradecer quem já está contribuindo e queria convidar vocês a me seguirem também no Instagram e no TikTok, até porque no Instagram, pelos stories do Instagram, eu consigo me comunicar mais com você, inclusive das boas-vindas, porque quando eu comecei a chamar vocês, tem várias pessoas que já estão me seguindo lá e então sejam bem-vindos. Então vamos pensar o século XVIII como um século muito importante, realmente, onde surge o iluminismo, surge esses ideais, a valorização desses ideais, mas a gente começa a entender que ainda assim é uma coisa muito burguesa, é uma coisa muito... a gente surge, a gente proclama esses ideais, mas o modo como a gente persegue, a gente não consegue realmente dar conta daquilo que a gente diz que está perseguindo, daquilo que a gente diz que está querendo fazer. A gente fala de ciência, mas a gente tem racismo científico. A gente tem racismo científico no século XIX também, a gente tem racismo científico no século XX, a gente tem racismo científico no século XXI, tá bom? E em todos esses séculos a gente tem a ciência servindo a uma classe dominante, a gente tem a razão servindo a uma classe dominante, mas a gente também tem a razão crítica. O século XIX é o século do iluminismo crítico, que é inclusive o iluminismo crítico de Marx e Engels. Marx e Engels são iluministas críticos ao próprio iluminismo. Então, para pensar em iluminismo, eu quero trazer o Sérgio Paulo Rouanet no livro As Razões do Iluminismo, que eu inclusive li por recomendação do Jones Manuel, ele fez um vídeo falando, inclusive para criticar os pós-modernos, quando eu fui ver o Sérgio Paulo Rouanet, é quase um pós-moderno, ele se diz neomoderno, inclusive, ele faz uns malabarismos aí para dizer que não é pós-moderno, mas ele é quase um pós-moderno, e está sim defendendo o iluminismo, tá? Eu já tinha o canal Iluminismo Pós-Moderno, e acabou que eu gostei bastante do livro, embora eu discorde de uma série de coisas, e eu vou fazer uma citação aqui, porque esse é um daqueles vídeos, assim, mais árido, tá? Ao mesmo tempo, o iluminismo é reivindicado, com igualvemência, pelos marxistas. Segundo eles, o iluminismo foi a doutrina da burguesia europeia durante sua luta contra o feudalismo. Transformada em classe dominante, ela renunciou ao iluminismo militante e transformou o iluminismo em ideologia legitimadora. As liberdades iluministas não se extinguiram, mas transformaram-se em meras fachadas formais. A bandeira do verdadeiro iluminismo é agora empunhada pela nova classe revolucionária, que luta por uma emancipação universal do gênero humano, indo além da emancipação passeada alcançada durante a Revolução Francesa. As sociedades que se dizem marxistas sentem-se assim justificadas em disputar as sociedades liberais a herança do iluminismo. Olha só que coisa interessante para você começar a se adentrar na questão do iluminismo. O iluminismo é algo em disputa. O iluminismo está em disputa entre aqueles que são adeptos de um liberalismo do século XVIII e que vai se renovando também, e aqueles que são adeptos de uma revolução, de uma classe revolucionária, do proletário, de Marx, de Engels e de vários outros que, os socialistas utópicos também são iluministas críticos, embora você goste ou não da crítica, não está em pauta aqui se você gosta ou não da crítica, está em pauta você entender que existe um iluminismo, então, que se torna conservador, que se torna conservador da ordem e um iluminismo crítico. Quando eu crio um canal chamado Iluminismo Pós-Moderno, é óbvio que eu estou pensando no iluminismo crítico, tá? E eu estou pensando no iluminismo crítico que vai, inclusive, além desse iluminismo crítico marxista, que eu fiquei muito surpreso e muito feliz em saber que o próprio Sérgio Paulo Roné também está comentando. Então, aqui eu tenho base teórica até para o meu iluminismo pós-moderno, embora para isso eu precise escondar de uma série de coisas do Roné. Se você está se perguntando se o Roné é o mesmo da lei Roné, a resposta é sim. Mas vamos citar ele de novo. Habilitam-se, então, herdeiros de um terceiro tipo, os livre-atiradores do iluminismo, que não falam em nome de nenhuma sociedade e conservam em toda a sua virulência o espírito iluminista original. Inclui o Foucault entre esses herdeiros. O que o Roné vai dizer é que existe no iluminismo um espírito de crítica permanente. Eu vou deixar para depois esse não falam em nome de nenhuma sociedade, porque eu falo em nome de uma sociedade que ela é comunista, mas ela é pós-moderna justamente por ser comunista e por uma interpretação do que seria o comunismo em Marx, que não é uma utopia delimitada, porque o próprio Marx diz isso. Então, vamos deixar isso um pouco de lado. É uma sociedade em aberto. Eu prefiro dizer que, em vez de não falam em nome de nenhuma sociedade, falam em nome de uma sociedade que está em aberta e que vai estar sempre se renovando. Então, se o iluminismo é crítico e o iluminismo tem uma crítica permanente de si mesmo, sociedades que o iluminismo devem criar devem ser sociedades críticas que também vão ter inseridas em si mesmo a eterna crítica e a eterna renovação de si mesmos, porque esse é um espírito iluminista. E daí tem uma frase muito interessante do Rouanet. É citar ao tribunal do iluminismo o próprio iluminismo. Quem está seguindo e acha estranho o nome do canal Iluminismo Pós-Moderno, muitas vezes contraditório, é disso que eu estou falando. É o iluminismo como tribunal do iluminismo. E é muito legal que o Rouanet insiste em localizar Foucault dentro do espírito do iluminismo, porque é exatamente isso a obra de Foucault. Foucault é um iluminista criticando o iluminismo. Embora ele não use o termo iluminismo, tá? Ele usa o termo idade clássica para se referir a esse período iluminista, tá? História da loucura na Idade Clássica, né? Não é na Idade Clássica dos gregos que ele está falando. Isso gera muita confusão, inclusive já tive que discutir com algumas pessoas sobre isso. Foucault é alguém que está criticando a razão e a ciência, mas não abandonemos a razão e a ciência. Ele vai falar de várias racionalidades que existem, então existe o que a gente chama de razão, a gente está chamando de razão moderna, tá? A gente tem um ideal de razão, muitas vezes até metafísico, beira o metafísico, tanto razão quanto ciência, tá? Então existe razão, existem racionalidades, existem cientificidades e existe a razão moderna e a ciência moderna, que são legais na medida em que tem um espírito crítico permanente de si mesmas e os pós-modernos muitas vezes são rechaçados por fazer essa crítica permanente, né? Porque existe então um espírito iluminista conservador que pensa assim, não toca na minha razãozinha, não toca na minha ciênciazinha. Se você criticar, se você falar que não estamos falando de verdades e de coisas eternas, que não estamos no mundo da eterna sabedoria, no mundo da objetividade plena e blá blá blá, você está falando mal, você não pode ser iluminista. Foucault tem até um nome para isso, a chantagem da Aufklärung. Aufklärung, um termo em alemão, os alemães chamam de Aufklärung, iluminismo, que traduz-se muito por esclarecimento, né? Dialética do esclarecimento é isso, né? Esclarecimento também é iluminismo, a gente pode dar vários nomes. Então Foucault vai dizer a chantagem da Aufklärung, que é dizer, se você não está pela razão, você está contra ela, né? Se você não defende a razão nesses termos que a gente defende, você é um irracionalista. E Foucault não é um irracionalista. Então a gente precisa sair desse ideal de razão universal, ciência universal, universal e absoluta, tá? E entender que razão e ciência também são dialéticas. Elas também estão mudando, elas também estão se renovando, elas também estão numa crítica permanente de si mesmas. E mais uma frase muito boa do Rouanet, não podemos abolir a ciência sem barbárie, mas a monocracia da ciência é igualmente bárbara. Então o Rouanet vai dizer que Foucault é ao favor da ética da emancipação, mesmo que ele não tenha fundamentos teóricos para isso. E eu defendo exatamente isso, que a gente não precisa de fundamentos teóricos para querer uma sociedade boa, uma sociedade que use os benefícios da ciência e não deixe, não seja dominada pela ciência, uma sociedade que tenha uma racionalidade saudável, que uma sociedade onde todo mundo possa comer, fazer arte, trabalhar pouco. A própria ideia de que a gente precisa de fundamentos teóricos, ontológicos, blá blá blá, para isso já me parece demasiadamente conservadora, porque quem vai construir fundamentos normalmente é quem tem tempo para isso, quem tem tempo para isso é porque tem recurso, e quem tem recurso normalmente está muito mais para a classe dominante do que para a classe dominada. Embora tenha muitos traidores de classe, mas assim, as sociedades mantêm, a gente tem think tanks, por exemplo, as sociedades mantêm a fábrica da sua legitimidade. Quando a gente quer oprimir, a gente cria uma fábrica de legitimidade nas religiões, nos sistemas econômicos, nos think tanks, na mídia, nos meios de comunicação, a gente fabrica legitimidade a um sistema opressor. Quando as pessoas entenderem que elas não precisam nem se justificar para querer viver sua vida sexual do jeito que quer, acreditar no que quer, trabalhar e ter o fruto do seu trabalho, a gente não precisa nem se justificar disso. O próprio Nietzsche vai dizer aquilo que precisa se justificar não tem muito valor. O que eu estou propondo aqui é um iluminismo crítico e afirmativo. Isso é um iluminismo pós-moderno. Afirmativo. É mandar se fuder todo mundo que quiser falar ai, vamos debater racismo. Não vamos debater racismo, vamos botar fogo. O iluminismo histórico, ele tem um monte de problemas, tá? Mas esse espírito do iluminismo, inclusive que Foucault vai advogar, inclusive que Foucault vai trazer outro texto de Kant para falar sobre esse espírito do iluminismo, ele continua vivo, tá? Ele continua vivo e ele precisa, inclusive, reconhecer que existem vários tipos de sociedade, vários tipos de racionalidade, vários tipos de cientificidade e esse mundo globalizado que não tem como desglobalizar, tá? Não tem como ser reacionário, querer... Então vamos abandonar agora a revolução científica, vamos desglobalizar o mundo. Não tem muito como, tá? A gente precisa sim assumir as rédeas. Esse mundo globalizado, ele precisa ser pluralista sim, tá? E precisa ter coisas que a gente não vai discutir. Ele não vai discutir a fome, ele não vai discutir o racismo. A gente vai acabar com eles. Então se você quer entender um pouco de iluminismo pós-moderno, eu acho que você tem aí agora, né? Agora você tem aí uma boa base para começar a pensar e começar a entender esse canal e ver se faz parte, faz sentido para você estar nesse canal, porque eu parto da minha crítica assim. Por isso que eu me digo Foucaultiano e marxista, por exemplo. Porque Marx, quem entendeu o capitalismo, é Marx que tem boas ferramentas para a gente superar o capitalismo, mas assim, Marx está no século XIX e a gente está no século XXI. Tem um monte de produção intelectual que também nos ajuda e tem muita gente que ainda está achando que a gente está só no século XIX. A gente não está no século XIX, gente. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.